Isso aqui é o jazigo do cantor Claudinho, da dupla Claudinho Buchecha, Claudio Rodrigues de Matos. Faleceu num acidente de carro em 13 de setembro de 2002. Realmente foi uma grande perda para todos os fãs também da dupla Claudinho Buchecha, que gostavam muito das músicas dele, inclusive eu também. Também sempre gostei de cantar as músicas dele, sempre achei que as músicas dele eram super alegres, divertidas, não é tipo um funk ostentissivo, como é hoje em dia, que era um funk gostoso, que era uma música muito boa. E ele era flamenguista. E ele era flamenguista, inclusive foi velado. E ele era um funk do Flamengo na Gávea. É mesmo? Se encontrava ele lá? Conta aí. Na época eu treinava karatê no Flamengo, né? Era karatê em kit. E o Claudinho aparecia lá de vez em quando, e às vezes com o Checha, às vezes sem o Checha, e jogava uma pelada lá com os jogadores do Flamengo da época. Naquela época o Gil e o César ainda era coelhado lá, tinha o Caio, que hoje é comentarista de futebol, foi uma época bacana, né? Aí em seguida ele se foi também. Ah, foi na mesma época em 2002? Foi, foi nessa mesma época. Poxa, que bacana. Na época eu treinava um, né? Era aquela década de tudo. E realmente é uma energia muito boa, né? A gente tá nesse local realmente. E realmente de baixo já visitamos a Daniela Pérez, agora pouco jeito já digo da Daniela Pérez. Agora estamos vendo o Claudinho aqui da dupla Claudinho e Buchecha. Olha como você viu, gente. Veio que você vê assim. Muito bonito, realmente. De fato é emocionante. São singelas, assim. São coisas simples, né? Quem não conhece o nome do artista do completo, né? A gente conhece a Daniela Pérez da Zola, aí fica de repente, não vai achar. Porque geralmente tem foto, né? É, porque às vezes... A Dani também tem foto. O Claudinho, a mesma coisa. Mostra a vista. Olha a vista, gente. Nem pareceu simpéssimo. Essa daqui é a zona portuária do rio. Ali, logo em frente, está a ponte do rio Niterói. A gente tem lá embaixo, quase assim. Aqui tem o jazigo do cemitério. Nem sabia que... Olha o vento, galera. Olha o que tem isso. Eu nem sabia. Eu falo, gente. Não sei como é que o pessoal reclama tanto do calor do rio, porque esse vento aqui, isso aqui é uma delícia, gente. É uma brisa que vem... Eu não sei de onde. Está quente. Realmente é quente aqui. Mas não é... Não chega a ser tão fervoroso como é. Porque na minha cidade, realmente é... É, dez vezes mais. Vários montos anéis. Ali que eu acho que é o São Francisco. Aonde? Do lado. Ah! É mesmo. É logo aqui do lado, né? Porque é uma junção, né? Faz parte, né? Do conjunto, né? Mas esse cemitério é realmente enorme, né? Tchau. Estaremos lá às 5 horas da tarde. Vamos rumo à Copacabana para dar um abraço fraterno de paz e para o fim da impunidade mais amor muito mais paz e amor e menos... Isso já é utopia, né? Né? As realistas, sim, mas não fosse uma nada a gente desejar, né? Pelo menos desejar... Pelo menos a paz, né? Paz e amor a todos, né? É o que nós queremos hoje, né? Sempre tchau.